Sejam todos bem-vindos começando aqui mais uma edição do Força Tarefa e no dia de hoje esse é o cara convidado. E aí Capão, fala pessoal do chat, hoje a gente tá aqui com o Claudião, psicólogo da Liquid, voltamos também com a obra aqui em casa de casa, então vou ficar constantemente me mutando e desmutando aqui pra evitar que fique essa barulheira de furadeira porque tá infernal, são seis meses aguentando, como o Cap já disse, perguntas mandadas por vocês, como o Claudio é psicólogo da Liquid, a gente vai tentar abordar hoje uma parte mais profissional dele, de como ele chegou até aqui, a carreira dele como psicólogo, por que escolheu e da onde veio essa vontade de trabalhar com os esportes. E aí Claudião, tudo bem com você? Fala Retalha, tudo certo, Capão, obrigado pelo convite, acho que super bacana aí poder ter essa oportunidade aí de conversar com a galera que tá interessada nos esportes, seja às vezes pra ser pro player, seja às vezes pra trabalhar em outras áreas profissionais que envolvem o mundo do esportes, eu acho que isso é muito legal nessa nossa área. Meu nome é Claudio Godoy, eu sou psicólogo de esportes, a minha formação é em psicologia, a minha especialização, então a pós-graduação que eu tenho, ela é em ansiedade, e depois a gente entra nisso, como é que foi juntar... Me trata aí, me trata, por favor. A partir de quando que você começou a fazer esse trabalho com a Liquid, qual foi a conversa que eles tiveram pra chegar em você e falar, olha, a gente tem um time de esportes, você não quer trabalhar com a gente. Como é que funcionou isso pra você, Claudio? Eu comecei a trabalhar efetivamente com esportes em 2015, mas eu já acompanhava esportes desde 2006, né? Então, quando eu comecei, eu comecei trabalhando em uma outra equipe, que era a INTZ, o meu primeiro contato com o Rainbow Six foi quando a gente estava na INTZ, então eu já tinha trabalhado com a line do Nesk, era Nesk, Vague, Mavi, Snarf e Nino, né? E a gente ganhou uns campeonatos Elite Six, assim, que era antigão. Depois, em 2018, a Liquid começou a se organizar com o Rainbow Six, e aí o Silence falou assim, cara, a gente já tinha tido um trabalho bacana com psicólogo anteriormente e tal, vamos conversar com ele, e aí, a partir disso, começaram as primeiras conversas com a Liquid. Ô Claudio, voltando para o começo, assim, por que você escolheu psicologia e não, por exemplo, sei lá, administração, educação física? Qual foi a sua paixão que te atraiu na psicologia? A minha família, eles tinham um direcionamento bem claro, que era assim, você vai fazer uma faculdade, eu não quero saber qual, assim, né? Depois do terceiro colegial lá. E aí, naquele meio daquela pressão, assim, cara, o que eu vou escolher e tudo mais, eu estava entre direito e administração, e aí, assim, na fila do banco, eu estava lendo o guiazinho, assim, eu falei, hum, esse negócio de psicologia parece interessante, vou tentar fazer isso. E, cara, no decorrer do negócio, eu gostei muito, e aí, e fui me saindo bem, assim, sabe, né? Então, assim, é, nisso, e aí eu fui gostar da psicologia no decorrer, cara, mas não tive um porquê, eu nunca tinha nem passado com psicólogo antes de fazer psicologia, cara. Assim, essa coisa de mente me intrigava na fila do banco, ah, deve ser isso aí, vamos aí. Eu não ter pego tanta pressão me trouxe uma flexibilidade maior de trazer, de conseguir juntar, então, o meu trabalho com as minhas paixões depois. Toda a minha base, né, de pesquisas, todas as pesquisas que eu tive que fazer dentro da faculdade, eu fazia com jogos online, porque era uma coisa que eu sempre gostei, sempre fez muito sentido pra mim. Tanto que eu ganhei um prêmio de pesquisa mais inovadora em 2008 pra 2010, porque eu comecei a fazer a pesquisa, assim, ah, o que que os jogos em si trazem de qualidade de vida pras pessoas? E não só aquela visão negativa que tinham, né? Então, as pessoas, elas aprendem a trabalhar melhor em equipe, as pessoas, elas aprendem a falar inglês. Quantas pessoas vocês não veem que aprendeu a falar inglês jogando online? E aí, quando eu me formei, meus caminhos foram totalmente pra outro lado, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com o aspecto de ansiedade. E aí, nisso, eu tava assistindo uma final do campeonato de LOL, e aí eu falei, cara, eu tô vendo claros sinais de ansiedade na competição. Eu falei assim, putz, eu acho que se eu criar um projeto pra atender essas pessoas, elas vão conseguir estourar a performance delas, assim, tipo, elas vão conseguir jogar muito melhor em campeonatos de alto nível. E aí, eu criei um projeto a partir disso e fui apresentando pras equipes, né? Eu tô sendo meio advogado do diabo, eu sei que precisa, tá? Mas você acha mesmo ali que dentro das equipes, toda equipe tem vaga pra psicólogo, cara, hoje em dia? Cara, cada vez mais eu vejo o quão necessário isso é, principalmente em modalidades que nem o Rainbow Six. Se você for ver, né, o Rainbow Six, ele tem uma grande complexidade, qualquer detalhe que você erre pode custar não só o round, mas como uma partida. O que que é importante falar, né? O trabalho psicológico, ele não garante a vitória, mas a ausência dele pode ser definitivo pra você ter uma derrota. E aí, pensando como um clube, né? Se você não tem, por exemplo, uma manutenção sobre as situações que estão acontecendo, a questão de brigas internas, porque a convivência é difícil, conviver com pessoas é difícil, né? O seu time pode ter um curto prazo de funcionamento, né? Então, o trabalho psicológico, ele também tem em relação a manter saudável as relações, você conseguir identificar e resolver problemas, ele trabalha a diversas pontas, né? Então, ele trabalha o aumento da performance, ele trabalha a parte de saúde dos atletas, e o longo prazo, o quanto essas relações e o quanto esse investimento, né, de tanto de esforço dos times, quanto de dinheiro também, que se vai, pra isso manter-se no longo prazo, né? Então, tem um impacto importante esse trabalho do psicólogo, que às vezes as pessoas não vêm de fora. Então, Jair, eu vou chegar aqui no começo, né? Na sua entrada da Liquid, eu acho que qual foi a primeira análise psicológica do time? A princípio de fora, eu achei que ia ser uma galera difícil de trabalhar. Depois que, assim, que eu vi o quão profissionais que os caras eram, né? O quão aberto eles eram, assim, a tentar as coisas malucas que eu mandava os caras fazerem. Eles estão abraçando e fazendo o que for preciso pra eles serem campeões. A gente conversou uma vez lá no Rio de Janeiro, e você tava falando, não existe essa coisa de, ah, um teste muito certo que vai te dar exatidão ali na resposta, até porque cada ser humano é de um jeito, cada pessoa você vai trabalhar de uma maneira. Como é que funciona esse trabalho dentro da Liquid hoje em dia também? Só complementando. Pelo menos nessa parte de psicologia comportamental que é que eu trabalho, a gente entende que diversas coisas auxiliam ou guiam a gente a ter certas atitudes ou outras. O importante é você ter conhecimento sobre algumas coisas que a gente chama variáveis. O quanto você separa as coisas que podem atrapalhar o seu fazer, entendeu? Assim, né? É fazer isso. Só que, assim, não é a coisa assim, ah, beleza, então, assim, a gente precisa de um psicólogo que coloca lá um dia antes do campeonato. Não, é um trabalho que vai sendo construído. Porque na hora que o cara sobe no palco pra jogar, se ele não tiver feito treinamento, se ele não tiver atento sobre as atividades que a gente faz, até pra ele perceber o que que tá indo pra certo lado ou não, ele não vai conseguir se regular sozinho e eu não consigo subir lá, pausa o jogo aí que eu vou fazer alguma coisa. Não tem jeito, né, cara? É muito um aprendizado, então, esse trabalho é um processo importante, né? Atualmente, já é bem difícil ficar longe da família pros jogadores. Pra alguns jogadores isso é bem difícil. E agora a gente tá nesse momento de restrição social, então é recomendado que se mantenha a distância. Isso pode gerar mais insegurança e por medo do bem-estar da família? Como que isso pode ser trabalhado em cima dos jogadores? Então, pode sim. Cara, questões de saúde pública são questões de saúde pública. Isso vale acima de qualquer coisa. A prioridade é sempre a saúde das pessoas, né? Então, os jogadores retornaram para casa. Sim, tem alguns jogadores que tinham mais difícil acesso e ficaram na GH. Então, até uma maneira de tranquilizar os jogadores também foi eles retornarem para casa, eles estão jogando de casa, ficando mais próximo da família nesse momento delicado, né? E tomando os cuidados necessários. Tem uma pergunta do Olimpício, tá mandando faz um tempinho, Cláudia. Fala assim, ó, como foi a evolução dos meninos desde que você chegou, cara? É muito curioso porque, assim, sempre que você vai trabalhar o ser humano, você sempre tem algo a ser trabalhado e as coisas vão montando. A maneira que a gente vê evolução, eu vejo que ela tem, assim, uma oscilação, ela tem um certo altos e baixos e isso muda conforme as lines que a gente vai tendo também, porque isso vai mudando a função das pessoas dentro do jogo e vai mudando os aspectos que a gente precisa trabalhar em relação a eles. quando a gente mudou a line, ganhou o BR6, foi um outro processo de evolução com outro processo de trabalho que era muito mais de integração, né? E agora a gente tá vindo com outro trabalho mais de adaptação também, então é sempre constante a evolução, né? Você tem algum trabalho, principalmente com o coach? Como você não pode subir lá, pedir um pausa tático, quem fica atrás da equipe acaba sendo coach, existe uma conversa pra ele começar a entender alguns sinais e interferir também? Existe. Eu sei pra ajudar. Existe, sim. A gente tem poucos minutos, né, no intervalo de partidas, então, por exemplo, tem algumas técnicas ou coisas assim que a gente treina antes e a gente acaba dando algum nome específico, assim, né, que envolvem alguma técnica que foi trabalhada antes e é por isso que é importante o processo do trabalho. Então, assim, tudo que às vezes foi trabalhado num mês, a gente vai dar um nome pra aquilo e aí, assim, pra otimização disso, na hora que o técnico estiver lá na frente e falar assim, ó, lembra de fazer o, sei lá, a âncora pendente, sabe, sei lá, o nome que a gente inventou pro negócio e geralmente, assim, eu deixo eles inventarem o nome, porque aí fica um nome, assim, meio idiota que, assim, ninguém esquece, assim, porque quanto mais estúpida a coisa for, assim, mais a gente lembra da risada. Então, existe, sim, assim, essa passagem com o técnico e tal e muitas vezes, assim, a gente troca muito, né, tanto eu, o Sense, o Silence, pra prestar mais atenção em comportamento de tal jogador e tal coisa e até trazer pro time resgatar quando alguma coisa tá acontecendo, se alguém, às vezes, tipo, tá mais impactado ou alguma coisa assim, entendeu? Esse último invitation você também teve presente lá, a campanha da Liquid não foi aquela coisa que vocês imaginaram, né? Eu queria ver com você qual foi a análise pós-campeonato que vocês tiveram depois do invitation, cara? Eu acho que ficou mais evidente pra gente que a falta de um bootcamp fez ali, né? Porque a gente tentou fazer a mesma programação que tinha funcionado anteriormente, o que eu não acho errado, que foi do Ogapit, que a gente teve um resultado muito bom, porém, pra gente ir pro Ogapit, teve um funcionamento do bootcamp, que ele encaixou bem pra gente conseguir ter ritmo de jogo, conseguir ter algumas outras coisas, que quando a gente teve nesse invitation, ficou meio quebrado, meio capenga ali, e isso acabou tendo, eu acho que, entre diversos outros problemas, né? Mas, assim, teve um impacto bem importante. Você acha que a área de esportes precisa de mais profissionais dedicados para cada função agora? Cara, com certeza, assim, quanto mais o esportes cresce, mais ele abre para as outras áreas, e não só áreas da saúde, que eu acho fundamental, né? Hoje em dia, cada vez mais, tá abrindo, tipo, pra advogados, porque tem uma questão de legislação do esporte que ainda tá muito nebulosa, porque é algo ainda a se criar, né? E aí, cara, tem político querendo tomar conta de esportes, e, cara, a gente precisa se preservar, então, trabalho administrativo, cara, analistas de dados, tudo isso, né? Quando você começa a trabalhar em alto nível, começa a expandir para um monte de profissões, que é fundamental para a gente, para o nosso crescimento. O Nix78, manda para a gente, pergunta para o Claudio se o Sexy Cake sentiu muita pressão depois da saída do Zig, e pela mudança de função, ele se tornou o capitão. Cara, foi feito um trabalho bem específico, porque o Zig, ele tinha, o Zig, ele tem uma capacidade de liderança muito dele, né? E ele sempre fez esse trabalho muito bem, e ele era um cara, assim, que trazia muito, assim, pela emoção, ele resgatava o time na emoção, e tem certas coisas que, assim, por exemplo, nunca a gente vai conseguir achar um cara exatamente igual ao Zig para conseguir fazer essa função. Cara, isso é o Zig, e não adianta, por exemplo, e foi muito do que a gente foi conversando com o Sexy, né? Não adianta você querer ser o Zig. Você tem que achar a sua forma de fazer isso, e a gente está aqui para dar esse suporte. Tenta achar o seu jeito. Acha, por exemplo, quem são suas referências, né? Busque pessoas que você admira, né? Que você gostaria de trabalhar o seu lado dessa forma, mas coloque isso sendo você. Não tente ser outra pessoa, né? Sem contar a responsabilidade, né? Eu acho que assim, quando você é um capitão, e aí seja, às vezes, como líder, ou assim, mas você tem a função de capitão, cara, você tem que ser sempre o último a desanimar. Você tem que ser o último a desanimar. Então assim, isso querendo ou não, ele te gera uma responsabilidade muito grande, assim. O Lucas já perguntado lá atrás, não sei se o Lucas está aí, mas eu guardei a sua pergunta. Ele faz psicologia, ele gostaria de saber sobre os desafios de trabalhar com um time de esportes, e até mesmo como que quem está se formando agora pode começar a tentar trabalho, não na área só na área de psicologia, mas também com essas outras que a gente já conversou sobre a questão de direito, também administração, fisioterapia. A dica que eu dou para o pessoal, não espere, por exemplo, alguém vir buscar vocês, assim, cara, se você tem uma ideia legal, se você tem um projeto legal, você quer acrescentar para esse mundo do esporte e tudo mais, monta o seu projeto e vai conversar com as pessoas. Cara, todo mundo é aberto a novas ideias, assim, e por mais às vezes que não role ou alguma coisa do tipo, você consegue conhecer pessoas da área e tudo mais, porque se sua ideia for boa, cara, isso vai funcionar. Cara, dá as caras, monta isso, putz, já dei essa sugestão em outras palestras que eu fiz, e depois muita gente veio me agradecer, inclusive psicólogos que estão hoje em outras grandes equipes aí. Isso aqui é uma pergunta que eu acho que para todo mundo que está aí almejando e ser pro player, o Ted Channels manda para a gente, fala uma boa tarde, quero fazer uma pergunta, qual a dica para um clã, um time que quer virar um time profissional um dia, qual a dica de um psicólogo que trabalha já aqui na primeira divisão, no topo de linha, para esses meninos que estão começando e estão tentando se firmar como um time? Códio. Cara, beleza. Acho que a maior dica que eu posso dar para vocês é assim, organize o seu trabalho. As pessoas, elas têm uma noção muito errada de que assim, a quantidade é igual à qualidade. Isso não é verdade. Então assim, se você conseguir organizar a sua melhora, o que a gente vai treinar hoje, você ser bem específico, tendo as coisas bem organizadas, monta umas planilhinhas, umas tabelas do que você precisa trabalhar e tudo mais, seja profissional. Você não quer ser profissional? Então começa a organizar o seu treino profissionalmente. Tem muita gente que às vezes passa jogando assim, às vezes 16, 18 horas e tudo mais e acaba não vendo melhora, porque aquilo não está organizado. Então assim, se você definir para você, beleza, segunda-feira a gente vai treinar a tática tal e tal e tal, a gente vai, depois vai pegar um outro tempo para discutir isso e fazer mira, depois a gente pega um tempo e faz individual, se às vezes alguém precisa sair. Porque muitas pessoas que estão às vezes querendo vir hoje ainda tem que trabalhar ou fazer outras atividades, né? Então quanto mais você se organiza, melhor. A gente tem a mesma quantidade de horas por dia. O que vai definir o quanto você melhora é a qualidade que você consegue aproveitar aquelas horas. Bom galera, então é isso. No dia de hoje a gente teve aqui essa entrevista maravilhosa aqui com o Cláudio, psicólogo da Liquid. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia. Cláudio, foi um prazer receber você. Eu termino aqui já me despedindo de você, depois eu vou passar para o Itália e no final a palavra é sua e a gente fecha aqui o programa. Com você Itália. Muito obrigado Kepão, obrigado Claudião mais uma vez conversando. Eu acho muito legal esse bate-papo sobre outras profissões da área de esporte, sobre essa coisa da psicologia, da cabeça, porque eu tento aplicar, por exemplo, nas minhas lives o que ele comentou no meio aqui da nossa transmissão, sobre levar o Rainbow Six na diversão. E o grande problema que eu vejo da maioria das pessoas no R6 é esse. O cara acaba se estressando com uma coisa tão banal, às vezes com uma coisa tão simples dentro do game e isso afeta a ranked dele, a casual ou até mesmo o desempenho dele em um competitivo. Então tentar se livrar dessa coisa e começar a desconstruir toda vez que você pilha, que você é tóxico, que você fica estressado, pode ter certeza, você está prejudicando alguém e está prejudicando a si próprio também. Que é pão, o Retalha, é um prazerzaço estar aqui, sempre que quiser, poxa, manda aí que a gente troca essa ideia, passou rapidão o tempo, espero que o pessoal tenha curtido também. Gente, assim, vocês querem trabalhar com isso, cara, vem, tem espaço para todo mundo, tem muita coisa bacana para acontecer no eSports e é isso que o Retalha falou, não deixa, por exemplo, uma situação estragar pode ser algo que aquilo está acrescentando para você, um erro que você pode estar corrigindo e estar julgando muito melhor e pegar uma nova divisão, certo? Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Retalha, muito obrigado, Ubisoft Brasil, Rainbow Six BR e a gente volta na semana que vem, 7 horas tem Pro League, braço, vamos! Falou!